Ah, veio a polícia. Putz, fui pego em flagrante, fui pego em flagrante. Todo mundo encosta aí, todo mundo encosta aí. Fudeu, fudeu, eu vou dormir na cadeia hoje, hein? Final de semana na cadeia, filho. Hoje você vai, hoje você vai. Celcinho, quer uma fuga tranquila ou uma fuga arriscada? Hum, vou fazer umas fugas arriscadas aqui, tá? A vida é feita de adrenalina. Então tá. Gosto de coisas alucinógenas. Alucinógenas? Olha o taxista maluco. O Elio já veio. Esse par só deve ter nós fazendo algo de ilícito na cidade. Tô segurando ele, tô segurando ele. Quero trazer ele pra um lugar. Só pode ir preso, tá? Vou começar de A a Z, vai piorando. Mas tem que ter adrenalina. Eu só tenho três energéticos. Eu só tenho três energéticos. Eu tô com... Não. Sem maconha no bolso. Vambora, a vida é feita de pergas. Vambora, vambora. Depois do... Vambora, eu não tô por nada mais, filho. Vambora. Pensaram que eles não viram? Desmira, desmira, eu acho. Desmira, desmira. Desmira, desmira. Desmira, lá, lá, lá. Desmira, desmira, desmira. Desmira, desmira. Desmira, desmira. Ó o outro ali em cima, ali, ó. E se eu te falar que eles estão tudo posicionados errado? Ele rampou. Ele rampou. Ele rampou, ele rampou. Não adiantou nada. Vambora. Vambora, Selsinho. Bota o sino. Vambora, fio. Agora, caralho. Vambora, Selsinho. Vambora, Selsinho. Tchau!